A Bestalhados 2 é um filme sobre a produção de um filme que mistura comédia e ação. Ocorre hoje a pré-estreia aqui em São Paulo e viemos conferir tudo de perto. O filme acaba criticando o próprio meio cinematográfico. Você acredita que isso surge de um incômodo ou de uma necessidade de revisão do próprio meio? Eu acho que é de vivência nossa que faz na guerrilha, que faz sem dinheiro, que corre atrás. É uma crítica, mas é um alerta, é uma forma também de mostrar para quem não sabe, para quem não conhece, não sabe o que é o bastidor de um cinema. Não é nem um pouco fácil, é bem complicado. Além de tudo, que mostra muita paixão, isso é que é bacana. Eles apaixonados fazendo do jeito que dá para fazer. Você deu a última resposta, acho que você foi categórico. Acho que é uma revisão do próprio meio. Tanto que eles citam o lance do Bechadel, que é toda essa resolução em relação ao machismo e traz outras cargas também. E é divertido falar do cinema de uma maneira bem-humorada e utilizando a ação. Acho que para as pessoas que não conhecem o meio de cinema, ter a oportunidade de conhecer os bastidores é muito importante também para a gente se ver de uma outra maneira, numa tela grande também. Eu acho que as duas coisas, né? A gente começou escrevendo um filme sobre quatro caras que iam fazer um filme de ação e aí a gente caiu nesse lugar de quatro caras héteros, brancos, né? Então, a gente pensou, putz, por que não usar esse filme para discutir essa coisa entre um cinema antigo e um cinema novo que precisa surgir, né? Uma que está surgindo, mais diverso, né? E por isso que a gente também colocou a Silvia, a mulher mais poderosa do filme, é uma mulher preta que a Cris Viana interpreta muito bem. A Nathalie que faz a personagem que eu considero a protagonista, que é a Glória, que é quem faz, né? Não posso dar spoiler, mas a gente teve todas essas questões pensadas para falar Caramba, eles são caras que representam um pouco também uma coisa, uma forma mais antiga de pensar o cinema e eles vão, por conta disso, batendo cabeça e tomando, enfim, alguns choques de cultura, né? Com o perdão do trocadilho, para, enfim, aprenderem, talvez, se desconstruírem ao longo do processo. Cara, eu acho que é uma missão hercúlea fazer cinema no Brasil. Não para as grandes produtoras, mas para as médias e pequenas produtoras é uma missão dificílima. Eu acho que esse filme fala um pouco disso, com bom humor, né? Eu venho de uma escola de Faça Você Mesmo, que é o Hermes Renato, e muitos outros do elenco principal aqui do filme também. O Paulinho vem de um teatro, que é sempre Faça Você Mesmo, mas também vem de um ambiente da comédia, vamos dizer assim, de baixo orçamento lá, com comédia MTV. Os caras do Choque, Raul e Leandro, também são dessa escola. Então, acho que tem a ver o roteiro com esses personagens e as pessoas que estão envolvidas nesse elenco principal. Tem a ver também com, como eu já falei, dessa difícil missão de se filmar no Brasil. Cara, eu acho que o filme nasce de uma tentativa... O filme é uma comédia, né? Então, acho que o objetivo principal dele é contar uma história e fazer rir. É lógico que os roteiristas, a gente, a gente vem desse meio, então a gente já é acostumado com, vamos dizer assim, as inconsistências, os defeitos, os problemas desse lugar. Eu não diria que ele tem, vamos dizer assim, a pretensão de corrigir alguma coisa, mas que ele tem pretensão, mas que ele pretende apontar e rir, com certeza, esse é um dos objetivos do filme. E como todo meio, como toda profissão, como todo ambiente de trabalho, ele é um lugar satirizável, né? E pode ser feito comédia, acho que a comédia pode ser feita a partir de qualquer coisa. E o cinema também é matéria-prima para a comédia, né? O fazer cinematográfico. Cara, eu acho que é uma mistura dos dois com uma pitadinha de desespero, talvez. Eu tenho uma trajetória de vida, assim, eu comecei fazendo programas muito de guerrilha, eu sempre fui roteirista, diretor, então eu sempre trabalhei em programas que eram muita guerrilha, assim, que eu dirigia, editava, tinha que cuidar de finanças, às vezes botar dinheiro do próprio bolso para fazer. Então, para mim, é um misto de homenagem à minha própria trajetória, assim, no sentido de ter me preparado a vida inteira para fazer esse papel. Quem pensa que vocês gravaram agora, há pouco tempo, está enganado, porque faz algum tempo. Faz, e o cinema é uma arte, né? Então, tem todo o seu tempo de preparo. Nós gravamos em março de 2020, veio a pandemia, deu uma quebra, e a gente finalizou as gravações em setembro de 2020. Então, foram dois anos aí de muita espera e de, né, um capricho sem igual. E eu fiz uma pergunta para a parte do elenco e falaram para eu perguntar para você. Você acredita que há a possibilidade do filme tornar-se outros formatos, de repente tornar-se até uma série? Cara, muita gente tem falado disso, assim, mas eu acredito que seria legal ele ser uma série de filmes, assim. Saiu Abestalhados 3, Abestalhados 1 ou 4, e a coisa dos filmes que eles estão fazendo. Acho que essa coisa de fazer uma franquia de comédia com ação é uma coisa que a gente acha interessante, com certeza, né? Acho que série é legal, mas talvez ter uma sequência de filmes de ação com comédia seria bem interessante também. A experiência que você teve com o filme, o quanto vai o encontro das suas próprias experiências? Olha, o filme Abestalhados 2 é meu primeiro longa-metragem. Eu já tinha vindo de outras experiências com séries, televisão, novela, tô gravando uma série para a TV. Mas a indústria cinematográfica foi a minha primeira experiência, que eu surgi aos 45 do segundo tempo. Eu tava na praia, quando eu soube que o outro ator que faria o personagem pegou Covid e de repente aconteceu uma maluquice, que eu voltei pra São Paulo e eu só fui entender o filme, na real, todo o mecanismo, quando terminou o filme. Porque eu não tava acostumado com aquela intensidade do cinema, com aquela quantidade de pessoas, pra que tudo desse certo, pra que tudo funcionasse. Então foi uma experiência muito positiva. Eu me senti muito acolhido nessa primeira experiência no audiovisual. A gente tenta encontrar... Eu, pelo menos, faço desse jeito muito, bastante. Tento encontrar as fragilidades do personagem nas minhas, as potencialidades nas minhas, ou nos personagens que eu desenvolvo e também observo aí pela minha vida, na realidade. Porque desde criança isso vai virando um armazenamento, né? Essas convivências vão vivendo um armazenamento de estereótipos. Cara, eu fechei a MTV. Eu trabalhei a MTV quando a MTV faliu. Praticamente a gente não tinha recurso nenhum. Depois fui fazer canal no YouTube. Tem muito a ver com quem faz teatro desde o início, que faz aquele teatro de guerrilha. E o audiovisual de guerrilha também. Parece que a minha vida inteira foi um laboratório pra esse filme. Você acha que o riso, quando associado à crítica, ele ganha uma potência maior para as pessoas? Eu acho que a comédia pode acessar várias coisas, né? Então, se ela fizer a gente rir e refletir, melhor ainda, né? Eu acho que nesse caso a gente tem uma comédia que é sem barreiras. É muito acessível para toda a família, mas que também faz a gente pensar e, enfim, se questionar. Eu acho que é um pouco sobre o comportamento, sobre o nosso contemporâneo também, assim, né? A gente é muito individualista, cada um querendo lutar pelo seu. E esse choque de ego entre eles. Eu acho que traz uma força a mais, assim. Mas acho que o mais importante é que é um filme divertido e sem barreiras. Que qualquer um pode gostar, pode entender. Com certeza, com certeza. Eu acho que até as pessoas acabam recebendo de uma maneira mais gostosa. Porque, como eu te falei, eu acho que o riso, ele gera uma identificação. Então, a gente ri, se identifica, vê o outro ali também. Então, é bem gostoso. Ah, acho que com certeza, né? Acho que quando você consegue fazer a pessoa rir de qualquer motivo, acho que acontece, dá uma desarmada, né? Então, eu acho que é um jeito até mais leve de fazer críticas, né? Eu acho que a crítica associada ao riso deixa a crítica mais leve. Porque, como eu vou doar algo que eu quero criticar da sociedade, de maneira agressiva, eu posso assustar as pessoas. Eu acho que o humor é a nossa licença poética para criticar de forma leve e engraçada, né? Então, acho que a gente traz isso com abestalhados. A gente tem muitas críticas, tem muito humor, tem muita ação. Eu acho que filme igual a esse, acho que ninguém viu ainda. Porque misturar comédia com ação é uma experiência nova, acho que para todos nós. Eu acho que sim, cara. Eu acho que ela te tira de uma área de conforto. Eu acho que o humor, ele é isso, né? Ele é uma sátira dos mais poderosos sempre. Eu não sei, eu acredito muito na potência do humor, sabe? Como agente de transformação. Então, eu acho que talvez, sim. A comédia, ela é para isso, né? Ela serve, os coadentes falavam que a comédia é tão boa que ela, às vezes, serve até para fazer rir. Porque serve para um monte de coisa. A nossa ideia é essa, incomodar mesmo, gerar ali uma crítica positiva. Quando você está rindo, você leva boas lembranças, então nada melhor do que isso.